Governo se entregue à proposta-lhe ao Orçamento Geral do Estado Tineri-Jurua-Ruano-Lurecen-Lima para o Parlamento Nacional e a início fulano de outubro. O Conselho-Ministro delibera no aprovo ao Orçamento Geral do Estado Tineri-Jurua-Ruano-Lurecen-Lima o valor bilhão ida, vírgula o alo, o montante ao Orçamento Unê, incluindo no Orçamento de Administração Central, Segurança Social, no Residência Administrativa Especial da Cúcia Ambeno. O Presidente da Comissão CEC de Lísia dos Santos trata o assunto de finanças públicas até tem. O Governo tem que apresentar lei enquadramento, orçamento e a lorão ida fulano de outubro Tineri-Jurua-Ruano-Lirecen-Lima A lei enquadramento, dia 1 de outubro, no Caracalacuê, o Governo tem que submeter no Orçamento do Parlamento. O Governo tem que apresentar o calendário de outubro Tineri-Jurua-Ruano-Lima para o Presidente do Parlamento, aprova-lhe-Jurua-Ruano-Lima e a lorão ida fulano de outubro Tineri-Jurua-Ruano-Lima Ministro, aprova-lhe-Jurua-Montante e total despesa onde distribuí tetos agregados orçamento para a Administração Central e orçamento geral de outubro Tineri-Jurua-Ruano-Lirecen-Lima O forgio total ofissimento do bilão ida fulano de outubro Tineri-Jurua-Ruano-Lima O boats boysoppopro Tineri-Jurua-Ruano-Lima para a Perラdidade do Parlamento do Parlamento de outubro Tineri-Jurua-Ruano-Lima prevê o porcento do lihat-Jurua-Ruano-Lima no porcento do lihat-Juram-Lima para o desenvolvimento de infraestrutura por cento Sanolú para o desenvolvimento econômico no Moraes Agostinho Neno, RTTL